Você sabe fazer o verdadeiro molho pesto? Não? Então fica aí que eu vou te ensinar. Você vai precisar de duas xícaras de manjericão fresco, uma xícara de chá de queijo parmesão, três dentes de alho, meia xícara de nozes e pra finalizar, uma xícara e meia de azeite. Bom, bate tudo no mixer ou no liquidificador, não esquece de temperar com sal do seu gosto e voilà! Sem brincadeira, é o meu molho preferido de todos porque é uma receita muito fácil, você pode comer com uma massa, com pão, aonde você quiser. E mais uma vez, é uma receita muito simples, muito fácil e o resultado é incrível. Voilá!